O Ero estávamos caminhando, indo para o colégio, indo brincar numa praça e de repente perderam a vida por conta desse tipo de conflito. Uma literatura que consiga abarcar toda a dor e toda a compreensão dessa realidade tão eviltante. Como escritora, como jornalista, faço muito pouco para ajudar esse Brasil que está distante de mim, mas que está dentro de mim ao mesmo tempo. Nós dois chegamos a sofrer um sequestro e se essas crianças naquela época alguém olhasse por elas? O Brasil é o país de fratura. O Brasil é o país nascituro. O Brasil é o país que se fura. O Brasil é tão belo e seguro. O Brasil nem precisa de muro.